É isso aí galera, é mais uma FT3 então né? Boca dos pontos aqui agora, a Levix e Matheus mano A Levix tá no T1, Matheus tá no T2, Matheus tá no Rando Vai esperando a Levix escolher ali o personagem talvez A Levix tá aqui um chaco Matheus vai escolhendo o dele agora Vai rolar aquela luta do anime né velho Vai rolar a primeira partida nessa FT3 aí Vai rolar a primeira partida nessa FT3 aí É aquela partida que os dois se estudam mais Tem algum mais falteloso Vamos ver como vai ser o decorrer dessa partida aqui ó Acho que eu vou carregando o Foglin pra encher toda a barra já Mas eu tenho que ser agressivo, já foi punido E trocou o T2 agora com o Chaco também né? A Levix vai tombando, troca o combo Mas eu tento punir Vamos bater nos dois na defesa Agarrando a Levix agora Tentou o lugar É a lei do mesmo O que é isso É isso E não dá Ou Não dá Não dá De ar Não dá O que é Não dá Não dá Não dá Olha, vê que mais uma vez vai errando ali o combo, foi trocou o combo de mais uma vez que foi punido, primeira queda, vai nas mãos do Alivis, né, ele levantando aqui agora, ele já tem partida pra jogar, tem bastante luta pra fazer aqui ainda. O Matheus já bateu na defesa, ele entra com um agarrão, acerta o combo, tem um agarrão, hein, é um combo de fly, né. Chegou, ó, o Matheus converteu aqui no combo muito bem agora, ele foi batendo com um golpe forte pra quebrar a defesa do goleiro, né. Que isso, que legal, olha ali, iludou num bom combo aqui de chakras, uuuu, rapaz, e derruba agora também, Matheus. Caramba, mano, que como? Esse combo foi bom, foi uma conversão boa, né. Matheus, acerta aquela string ali de Ayora pra finalizar o Alivis. Você sabe aquele combo ali que o Alivis fez com chakras? Já sabia que é melhor pra deixar derrubar o personagem, que se ilendar o fogo todo? O ataque, o ataque que não tem defesa. Eles já começaram a escararão depois da me matar, hein. E olha o tiro. A Matheus tá quebrando a defesa do Alivis. Virou uma segunda vez aqui em Alivis agora, né. Atendeu o chamado da saúde, levantando pra partida. Esse jogo é jogo de virada, né, cara. Tudo pode acontecer. Eu tô tendo bastante coisa que dá pra ser feita aqui pra virar a partida favor da Alivis, né. É. Opa! Tô vendo tudo. O Matheus tá conversando muito bem esse combo dele, velho. É. É, com muito dano, cara. Entendeu? Olha, Alivis tem que montar mais perto aí pra derrubar ele no máximo, né. Agora complicou. Agora complicou muito pra Alivis. Oitão, quebrou o fogo, né. Explodiu aqui o fogo, mas... Tomou um soco na barriga ali e sobrou a barriga dói, cara. Então o Chaka, cara, não vai levantar mais. Vai ficando agora um. Um a zero pro Matheus. Um a zero pro Matheus. Alivis viu o nome de Chaka. Matheus com a Iora de Leão. Será que ele vai jogar de Fakumagi vai escolher outro? Acho que o Alivis vai trocar, cara. Não sei. Acho que o Alivis vai trocar. Acho que ele vai pegar o Ayako deles. Ou ele vai pegar o Ayako ou ele vai pegar o... O Saga. O Saga. E a primeira vez que eu vou ver o Matheus jogando um com o Nino. Com o Nino. Nino. O Nino é uma matchup que o Alivis já tem conhecimento, né. Porque ele jogou com o Vosco pra você também. Então ele sabe fazer mais ou menos essa matchup. Verdade. Mas você quer ver como que o Matheus vai se comportar nessa luta aqui agora, né. Agora ele sabe que ele não pode deixar a brecha, né. Porque o Nino é de longe ele pode ir no exilio, né. Então, você tem que sempre importar esse espaço que ele tem e ir pra perto dele o mais rápido possível. Primeiro, tá enchendo o Cosmo ali. Tá enchendo o Cosmo. Tá pensando numa estratégia. Foi pra cima com ele. Eita, boa. Olha como a brecha ali. Não, foi esquiva com agarrão pra emendar aqui um possível dano. Não, ele tentou fazer um corte pra ver se quebrava defesa. Foi punido com agarrão aqui agora. Será que o Matheus vai emendar, Catinho? Vai emendar, Catinho. E nem do Cosmo. Olha, eu trouxe aqui o Matheus. Eu tô até a tela toda. Cara, e esse mapa é muito grande. É muito favorável pro Vilis, né. Foi demais, mano. O cara na guarda. Essa linha é muito rápida, cara. Ih, tem o Rokano ali. Tem que ter um milho. A Levit completa assim toda do Saga, né. Não vai ter um ponto. Deu um bom com forte aqui agora. E vai, vem, cinco dano, né. Os dois estão cinco dano, por exemplo. Tá me dando. Opa! A primeira queda vem aqui pra Levit. Ele não consegue cortar essa distância, né. Que o menino tá tendo dele. Sim. Nossa, cara. A defesa tava muito boa dele de hoje ali, cara. Esperando uma brecha pra poder avançar pra combar. E é muito perigoso isso, né, velho. O menino é muito perigoso pro Agarrão. Porque todo combo dele vai ter esse um Agarrão que ele vai começar. Vai, pá. Caralho. Caralho. Ele não pode me dar um milho dando dano. Tá aí, ele dando muito dano, cara. E o Alevix, se pega aquele combo ali. E o Alevix completa com bola. E eu achei a tudo ali. Talvez fosse, né, que o menino talvez não ia afundar nele. Pouco, tá ligado. Mas, obviamente, ia dar pra matar sim. Mas o Alevix vem sendo muito punido aqui pra essa distância. Opa! Mas o Alevix tem um combo muito bom. Mano, eu nunca vi ninguém fazendo um combate de milho. Não vou mentir, tá? É muito difícil fazer esse tipo de combo mesmo. Na hora que a pessoa tá jogando, né, cara. É outra coisa. E você ia contar que ele acertou o bolinho, que é o forte do milho. Que já é algo difícil de acertar, né. É, verdade. Olha, o Alevix se movimentando bem. Fez a skin completa aqui da saga. Ele não bateu pra fazer aquela trefezinha, né. É. Ele foi tentar ganhar na surpresa, né. Mas o Mateus ali, ele percebeu, né. A surpresa. O Mateus vai dando muito dano para esse milho. Ele vai dar muito dano para esse milho. Ele vai dar muito dano para esse milho. O Alevix tem hora que entra com o Zongalashka pra ter a primeira queda agora aqui de Mateus. Ele vai explodir um galássica. Mais um agarrão aqui por conta do milho. Vai mandar nadinha novamente e talvez finaliza, viu. Ele perdeu no dash, cara. Tá finalizando, mas uma vez ficou forte. Terceira queda pra Alevix. Agora, nossa. Vamos pra cima, né. Agora que a gente foi pra cima com tudo. E levantou. E levantou com duas barras. É muito difícil, né. Levantar com duas barras. Mas agora a situação aqui do Alevix tá complicadíssimo, hein, puta. Tá com metade da vida. Não pode mais sair. Ele tem que finalizar no especial o mais rápido possível. Sim. Tem que finalizar no especial. É a única saída ali, cara. Porque o milho já é complicado de lutar conta. Porque tem que estar bem pertinho. Que chegar perto do milho é complicado, né. E tem que tomar cuidado com o agarrão, né. Repentindo que o milho é esse. Olha, ele foi com o jogamento de copo. No, a chapana ali. Valeu, ele fez aqui no contrário, mas não foi com o combo. É um tempo diferente que tem aqui com o Saga, né. Fazer não é tão simples de fazer com o combo do Saga. É, não é simples. O tempo vai acabando, tá 12 segundos no relógio. Além de um baile com uma agressão muito forte pra cima aqui de uma vez. Eita, é! Eita, é! Eita, é! Mateu no jogo 7, nem ainda foi pego aqui pelo especial. Tem que acertar o botão, velho. Não acertou aqui o botão. Será que finalizou? Acho que finalizou, mano. Foi o médio, ele tava com pouco sangue. Finalizou. Caramba, mano. Que que é isso? Que finalização. Falei que ele entrou ali no especial mesmo. E o combo que fumatou? Foi muito top essa luta, mano. Porra. Os teus lutaram demais. Vamos trocar de personagem. Vamos ver qual o personagem que eles vão pegar. Eu acho que o Aleluz vai pegar a Iaput, cara. Ou vai continuar o que sai. Mas... Opa! Opa! Olha o Aleluz continuando aqui com o pai. Ele fica confortável, né? Ele fica confortável quando precisava. Nossa! O que é isso? O Shura? 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 É complicado. O Shura é forte, cara. Não vou mentir. Ele tem um dano bem forte, mas... Por ele ser lento e ter pouca movimentação... É difícil, cara. Jogar com Shura. Sim, mas vocês aqui vem falando que é difícil jogar China com ele. Mas é um boneco da hora. É um boneco muito legal e o dame que ele tem é absurdo. Muito bem. E fora que... Ele é perfeito pra jogar em modo ranqueado, né? A pose dele demora muito, gente. Dá pra... Não dá pra queimar Cosmo, né? E devolver com o 7, no seu especial, né? E isso é difícil de punir ele. E esse é o motivo que faz ele bem mais forte nesse modo competitivo, né? Olha o dano que o Excalibur dá, cara. É muito dano. Olha o Aleluz. Foi que pôde essa explosão. Ele que errou, cara. Errou ali um agarrão, matou esse combi mais uma vez aqui com o seu próprio agarrão. Será que ele vai fazer aquela armadilha... Não tem como fazer aquela armadilha mesmo no chão. Não tem. Opa! É boa. Esse combi é bom, cara. Ah, mas tá ficando bom, né? Não tem como fazer aquela armadilha, né? Eu gostei desse combi. Eu utilizo ali nas minhas lives também. Eu gostei do combi de pistura, cara. Terrou o Cosmo ali, capando a explosão. Cara, os caras não querem ceder sangue, cara. Os caras não estão cedendo dinheiro. É importante isso, a quantidade de sangue na primeira rodada, né? Porque tem bastante vantagem de jogar, né? Porque não pode ser... Não pode finalizar. Não pode ser no negócio especial. E pode ressuscitar sem Cosmo na primeira rodada. Então, eles estão ali... É o HP, né? Que derrota com um pouco menos. É, o HP derrota menos Cosmo. Vai entender que o Matheus não vai deixando o Alevice terminar esse combo com a explosão, por causa do dano que dá, né? Ele vai tentando impulsar que o Matheus não avisa no punido pelo Alevice. Bateu na defesa. Matou no Sheep, derrubou no Sheep ali, né? O Matheus agora tá 1x1. E 1x1 de ressuscite. E 1x1 de ressuscite também. Tá tudo batata, tá tudo igual assim, cara. Matheus convertou muito bem ali o dano. Olha, aqui foi pro combo. Matheus não deixa ele terminar ele. Porque vai muito dano. Opa, aquele combo maroto. Cara, o Sheep acaba ficando muito bom, cara. Nesse modo ranqueado. Ele não pode usar o 7, né? Olha, o Matheus, o Matheus da Morte se provou já muito forte. Tinha o Afrodite, deve ficar muito mais forte também. É. Dessa vez o Matheus não tinha o combo pra explodir, né? Aí o Alevice conseguiu fazer o combo dessa bomba alástica. O Matheus tá explodindo, tem que ser 3 certinhas pra você poder explodir o combo. Tem que ser 3 certinhas. O Matheus tá explodindo, tem que ser 3 certinhas. Tá assustado esse daqui, não tá assustado. O que que você acha com a partida aqui? Tá, tá bem assustado. O Matheus, cara, é um excelente jogador também. Com o Manoedict também, joga demais. Pra mim, tá sendo uma partida bem equilibrada, né? Mas o que você acha que ele consegue levar agora? Cara, o Matheus é uma caixinha de surpresa, né, cara? Que ele joga com os personagens que a gente nunca viu ele jogar, né? E a jogabilidade dele é muito bem diferente da nossa, né, cara? Ele jogando com os outros, né? Cara, eu acho que essa aí é complicada, tá muito equilibrada. Os dois já utilizavam o Retrofit. Só estão estudando uma técnica do outro ali pra conseguir queima da moda e pra tomar os combos, né? Ou o especial. Agora que tá perigoso aqui pra matando, o Matheus pode ter um bom combo aqui de cara pra finalizar. E vai funcionar na última queda dele. Não pode mais cair, é agora ou nunca, né? Certo! Eu não acredito que o Chura tenha um combo que finalizar pro especial, mas tem que tomar cuidado, né? Com o especial vindo repentino. E ele tá com muita pouca vida agora do Chura aqui no outro dos Matheus. A Levite tá na vantagem. Então, ó. Solta o braço aí. Pode deixar. A Levite tá aqui agora na vantagem aqui. Vai tendo agora essa terceira onda, provavelmente. E o Matheus agora tá... Se mantém um monte de P.E.K.K.A. Aquele restinho de vida que sobrou pra ele, né? Vai convertendo muito bem aqui o dano nos combos. Vai tentando funer ele, batendo na defesa. E deu agora seu Skalibug na defesa pra tirar aquela vida e tá tudo bom. Ok, bateu no outro primeiro level, hein? Agora ele tá com cuidado pra cima do outro. Olha, a gente consegue, eu faço esse lado, mas a gente desbloga, a gente desbloga os jogos dele. E... Mata o lado no último hit do Pajado para o Pajado do Chura, velho. Nossa, cara, foi muito por pouca. A partida vem agora aqui pra... 2x1 aqui pro Matheus. Vamos ver se eles vão trocar, vou continuar com o mesmo personagem. Ah, ele tem que escolher ali um vinho pro mesmo, hein? Então, se você for desbloca essa revanche que é contra o Chura. E aí, eu tô fazendo o Fog. Quem tem a iniciativa aqui agora é o Matheus. Bate na defesa, manda aquele Skalibug pra tirar o dano ali. Tá muito vendo isso, cara. O GUS com tanto da entrada aqui pro lado. E termina a stream completa aqui do Kusada. E o Matheus faz aquela sprint já com o final de agarrão, pra dar mais dano aqui no Alovix. O Previsto completo com seu swing, vai sendo agressivo, vai batendo aqui muito no Matheus agora, vai punindo ele e castigando, vai mantendo a distância agora que tá no Alovix, o Matheus tá sendo obrigado a ir pra cima, Previsto completo, mais de uma vez a sprint, Matheus não rola, ele também não toma algum, acho que ela se paga, mas mesmo assim foi finalizado aqui, e teve sua primeira queda. Matheus tentou mais de uma vez a agressiva aqui, fez punido, ele está no estado da Alovix, Alovix já jogou de forma mais agressiva, né? Põe-me pra trás já que quando o Excalibur não conseguiu esquivar o Excalibur, tomou. E o Matheus fez uma leitura muito boa aqui, e levou a primeira queda também do Alovix. Nossa, que luta pessoal! Ele não cai de tempo, já veio pra cima correndo, completa a skin toda aqui do Saga. Vem tentando dar um pouco aqui no Matheus e Alovix, mas foi punido por um combo. O Alovix vai carregando com o pobre dele, será que ele vai saber aquela armadilha? Eita! Ele tem que botar um skin especial de triângulo, pra tirar um dano que não conseguiu, o Alovix estivou muito rápido. Mas o completo aqui agora vem do Excalibur, virar a segunda queda do Alovix. O Shura tem muito disso, né cara? Tem aquela pegadinha pra poder mandar... Esse combo do Excalibur é bonito demais, cara. Tem aquela pegadinha pra mandar Excalibur. Opa! O Alovix tá ficando com o Matheus muito infome. Tirar o combo com o Explosão Galáxica pra também derrubar ele mais uma vez. O Alovix vem se defendendo, esquivando muito bem, vem se punindo muito bem. O Alovix vem se defendendo, esquivando muito bem, vem se punindo muito bem. O Alovix esperou ali o Alovix mandar as pedras, né? Pra ele conseguir mandar a Excalibur de uma forma mais segura. Foi assim, vai gerativamente, com o Agarrão. Na cima do Alovix. O Alovix vai cair aqui no chão, vai pensar o que ele vai fazer aqui agora. O Alovix vai contornando ele, né? E vai mantendo muito bem distância. Vai punindo ele com esse esforço de mistura. O Alovix também vai dando esforço nele. E para ele premir o Matheus, a sua opinião das caras do Saga, que tem dois hits, né? Bate duas vezes as caras do Saga. Eles vão se escurrando, vão ficando dentro da defensiva. Quem tem a iniciativa aqui agora é o Alovix. O Alovix. Hum, o Matheus tem pouca apresentação especial, mas o Alovix está com muita pouca vida. A gente caiu ali. O Alovix foi derrubado. E ele não tem posse para levantar. E tudo indica que agora foi 3x1 para o Matheus. Mas foi uma ótima partida. Os dois jogaram muito bem aqui. A terceira partida deles foi um sufoco para os dois. Não, eles ficaram muito baixo os dois ali na defensiva. Mas o Matheus levou aqui a estar melhor. Depois fomos bem inesperados de Shura. Ficou muito bem. Ficou 3x1 em placa.